Como saber se você será arrebatado ou ficará na grande tribulação? No último século e meio, o arrebatamento dos santos tem sido uma questão difícil para muitos cristãos sequiosos. Há principalmente três escolas quanto à compreensão referente ao arrebatamento. A escola da pré-tribulação, a escola da pós-tribulação e a escola do assim chamado arrebatamento parcial. Os da escola do arrebatamento parcial dizem que os vencedores serão arrebatados antes da maioria dos crentes. Em cada uma dessas escolas houve alguns santos muito espirituais que conheciam muito bem a Bíblia. Por causa de opiniões conflitantes, houve muito debate sobre o arrebatamento. Logo depois que fui salvo, comecei a estudar profecias e, como consequência, familiarizei-me bastante com todas essas escolas. Como fruto de muitos anos de estudo, observação e consideração, quero apresentar nesta mensagem e na seguinte uma palavra clara e simples sobre o arrebatamento de acordo com a pura palavra da Bíblia. Vamos esquecer todas as escolas e nos importar somente com a pura palavra. Na Bíblia vemos dois aspectos do arrebatamento. O arrebatamento dos vencedores e o arrebatamento da maioria dos santos. O fato de haver dois aspectos do arrebatamento não significa que há somente dois arrebatamentos. Quanto ao arrebatamento dos vencedores, há pelo menos três categorias. Por exemplo, o arrebatamento das primícias difere do arrebatamento do filho varão. O filho varão, Apocalipse 12, 5, é composto pelos vencedores mortos em ressurreição. E as primícias, Apocalipse 14, 1, 5, são os vencedores vivos, aqueles que nunca passaram pela morte. Quando chegarmos ao capítulo 12, veremos que o filho varão, assim como a mulher vestida com o sol, é um símbolo. O filho varão em Apocalipse é gerado, produzido por nascimento. Considere o Senhor Jesus. Ele foi gerado de Deus para ser o filho primogênito em ressurreição. O filho varão também será gerado em ressurreição. A ressurreição do filho varão será o seu nascimento. Apocalipse 12, 11, diz que os vencedores, que são uma parte do filho varão, são fiéis até a morte, vencendo o inimigo por causa do sangue e por causa da palavra do seu testemunho, e não amando a própria vida até a morte. Isso indica que todos aqueles que estão incluídos no filho varão são fiéis até a morte. Muitos deles foram martirizados. Por isso, o filho varão, que inclui todos os vencedores mortos, difere das primícias, que são os vencedores vivos. Além do filho varão e das primícias, há um outro grupo de vencedores no capítulo 15. Os vencedores tardios, que vencem o anticristo, sua marca, o número do seu nome e a sua imagem, e que serão arrebatados para ficar em pé no mar vítreo, a fim de louvar o Senhor. Portanto, com respeito aos vencedores, há pelo menos três diferentes arrebatamentos. Além disso, há o arrebatamento individual das duas testemunhas no capítulo 11. O arrebatamento dos vencedores é a primeira categoria de arrebatamento, e o da maioria dos santos, considerada em Apocalipse como a messe, é a segunda. Em Levítico 23, 10, vemos um tipo do arrebatamento, o tipo das colheitas amadurecendo no campo. Algumas colheitas amadurecem mais cedo e outras amadurecem mais tarde. Aquelas que amadurecem primeiro são consideradas as primícias. Na época do Velho Testamento, as primícias eram sempre trazidas, não para o celeiro, mas para dentro do templo de Deus. Êxodo 23, 19, diz claramente, Quando o campo ficava completamente maduro, era o tempo da ceifa. Depois que a messe era ceifada, era trazida para dentro do celeiro. Isso é um tipo. A colheita é o povo de Deus. E a primeira colheita a amadurecer é as primícias, que serão trazidas diretamente ao templo de Deus nos céus. Depois que isso acontecer, os raios do sol tornar-se-ão mais brilhantes, e as colheitas não amadurecidas, que ainda estão verdes, começarão a amadurecer. Quando toda a colheita tiver amadurecido, a maioria dos santos será ceifada e tomada para o ar. O ar corresponde ao celeiro. Na maioria das fazendas, o celeiro fica entre o campo e a casa da fazenda. A messe é estocada no celeiro, mas as primícias são trazidas para dentro da casa da fazenda para serem provadas pela primeira vez pelo fazendeiro. Enquanto muitos mestres escreveram sobre o arrebatamento, a maioria deles não tomou cuidado com essa questão da colheita de Deus. Em Mateus 13, o Senhor Jesus revelou que Ele viera para semear sementes no campo. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz aos coríntios, Lavoura de Deus, sois vós. Finalmente, em Apocalipse 14, temos as primícias e a messe. Isso nos dá o conceito básico com respeito ao arrebatamento. Muitos cristãos são muito superficiais e míopes. Eles não leem ou estudam a Bíblia de uma maneira completa. Pelo contrário, selecionando alguns versículos como base, ensinam que todos os cristãos serão arrebatados antes da tribulação. Eles dizem que éramos pecadores que foram lavados pelo sangue do Senhor, que foram regenerados pelo Espírito, que foram salvos e que agora estão aguardando a volta do Senhor Jesus quando seremos todos arrebatados. Falando de uma maneira geral, isso é correto e não há nada de errado nisso. Entretanto, essa é uma apreciação rápida, descuidada e superficial do assunto. Como uma ilustração da imprecisão e generalidade dos ensinamentos tradicionais referentes ao arrebatamento. Deixe-me usar um exemplo. Imagine que estamos em uma cidade do interior de Minas Gerais, em uma região onde as ruas são estreitas e sinuosas. Há uma rua chamada Rua das Acácias, que fica próxima à Praça Central da cidade. No entanto, encontrar a Rua das Acácias pode ser um desafio para quem não conhece bem a área. Mesmo sabendo como chegar à Praça Central, pode ser complicado encontrar o caminho exato para a Rua das Acácias, que está escondido entre diversas vias e ruas estreitas. Assim, pode ser difícil de localizar, exigindo uma navegação cuidadosa pelas ruas vizinhas. Mas compreender a questão do arrebatamento no Novo Testamento é também como dirigir através de um labirinto. É muito difícil saber precisamente esse assunto. Talvez o Senhor quisesse que fosse dessa maneira para suscitar a nossa vigilância. Não tenha certeza de que você sabe tudo a respeito do arrebatamento, pois você pode ser como aqueles que pensavam que sabiam onde eu morava, mas apenas conheciam a vizinhança geral. Talvez você conheça o arrebatamento de uma maneira geral, mas não está familiarizado com os detalhes. O que precisamos não é de um mapa geral, mas de um mapa detalhado. A maior parte das conversas entre os cristãos sobre o arrebatamento é geral demais. É como conhecer a esquina de uma rua sem conhecer a localização exata. Durante os últimos 50 anos, gastei muito tempo estudando o arrebatamento. Sempre que eu pudesse ler ou ouvir sobre esse assunto, eu aproveitava a oportunidade. Quanto à questão do arrebatamento, tenho certeza em afirmar que o Senhor mostrou-nos detalhes precisos, e nessas mensagens precisamos examinar alguns desses detalhes. O Senhor Jesus voltará definitivamente antes do milênio. Outrora, havia uma escola de teologia que ensinava que a volta do Senhor seria após o milênio. Embora essa escola ainda exista há 50 anos, ela provavelmente já está obsoleta. Quando jovem, estudei tanto a escola que dizia que o Senhor viria antes do milênio, como a escola que dizia que Ele viria após o milênio. Durante os 50 anos passados, essa segunda escola desvaneceu-se, e dificilmente alguém parece importar-se com ela. Talvez você nem mesmo tenha ouvido falar dela. Dizer que Cristo voltará após o milênio absolutamente não tem base bíblica. Desse modo, somente uma escola permanece. Entretanto, isso é muito geral. Precisamos ser muito mais exatos e específicos. É absolutamente correto dizer que o Senhor Jesus voltará antes do milênio, e que todos os cristãos serão arrebatados, mas precisamos ainda nos familiarizar com os detalhes. Estou preocupado com alguns dos ouvintes desta mensagem. Tudo o que entra em primeiro lugar na nossa mente é difícil de ser extraído. Uma vez que alguém tenha assimilado a ideia de que todos os crentes serão arrebatados antes da tribulação, é-lhe difícil libertar-se dela. Assim, todos os conceitos antigos e imprecisos devem ser removidos. A grande tribulação virá. Primeiramente, vamos considerar a necessidade do arrebatamento dos vencedores. Mateus 24, 21 revela que uma grande tribulação virá. Mateus 24, 22 diz, A grande tribulação será tão severa que seus dias terão de ser abreviados se alguns tiverem de ser salvos. Virá um laço sobre todos os habitantes da terra. Outra necessidade do arrebatamento é que virá um laço sobre todos os habitantes da terra. Assim como um pescador estende uma rede para apanhar peixes, Satanás também está estendendo sua rede para nos apanhar. Em Lucas 21, 34, o Senhor menciona três coisas relacionadas ao laço que é mencionado no versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Neste versículo, o Senhor menciona dissipação, comer, bebedice, beber e as ansiedades da vida. Desde a Segunda Guerra Mundial, quase todo o mundo na terra se tem ocupado com essas três coisas. A indústria, por exemplo, é específica para os cuidados desta vida. O mesmo é verdade em relação às finanças. Todas as universidades são para a indústria. A indústria é para o dinheiro e o dinheiro é para os cuidados desta vida. Considere os bilhões de pessoas na terra hoje. Sua única preocupação é com os cuidados desta vida. Todas as coisas nas quais estão envolvidas, educação, indústria, política, guerra, giram em torno dos cuidados desta vida. Comer, beber e os cuidados desta vida são os três principais elementos do laço diabólico, a rede usada por Satanás para capturar a todos na terra. Nesses versículos de Lucas, o Senhor Jesus está dizendo que chegará o tempo no qual todos os habitantes da terra cairão no laço. Venho monitorando a situação do mundo por anos. Sei o que é a vida humana. Estudei a história humana, li os jornais e observei a situação do mundo. Descobri que, especialmente desde a Segunda Guerra Mundial, as pessoas não se importam com mais nada, exceto com sua vida física. Deus não criou a terra de uma maneira casual. Não, sua criação é maravilhosa e contém muitas coisas boas. Entretanto, se somos enlaçados por qualquer uma dessas coisas, seremos apanhados por elas. Por exemplo, é necessário e apropriado manter uma habitação adequada para nós, mas devemos estar alertas para não sermos enlaçados com isso. Embora haja o sério risco de sermos enlaçados pelo comer, beber e pelos cuidados desta vida, ainda precisamos viver uma vida humana normal. Os jovens precisam obter uma boa educação, pois isso é necessário para ganhar a vida. Não se desculpe dizendo, não me importo com esta vida. Visto que só amo o Senhor, eu desistirei de estudar e simplesmente louvarei ao Senhor o dia inteiro. Se você fizer isso, será um fardo para os outros. Você pode estar bem, mas os outros não estarão. Você pode alegar que tem fé, mas a sua assim chamada fé obrigará os outros a trabalhar para você. Não, você precisa estudar diligentemente e ir bem na escola. Entretanto, não faça isso com o propósito de conseguir uma boa reputação para você ou tornar-se uma pessoa de renome. Embora precise estudar, não permita que a educação seja o seu laço. Alguns ainda podem dizer, não irei à escola porque não quero ser enlaçado. E melhor gastar todo o meu tempo lendo a Bíblia e tendo comunhão com todos os meus jovens colegas. Isso não seria maravilhoso? Muitos jovens têm esse conceito errôneo, dizendo, o Senhor Jesus poderá vir amanhã. Por que então devemos estudar tanto? Isso é um desperdício de tempo. Embora o Senhor possa vir amanhã, por causa de sua preguiça, Ele pode demorar-se até que você aprenda a estudar e se tenha formado na escola. Como pessoas caídas, somos desequilibrados. Em conclusão, é fundamental que os cristãos sejam conscientes de que o arrebatamento não é um evento único, mas sim um processo que envolve diferentes categorias de crentes. É preciso estudar a Bíblia com profundidade e considerar os detalhes para entender melhor a natureza do arrebatamento. E aí E aí